E aí, você me puxou lá no fundo do maluco, 7 recupos, e que a gente vê aí, tá, Funk Brasil, Popo Long, nossos parceiros aí, ó, prometeram essa camisa aí tem 15 anos, até hoje não chegou, tá esperando a minha também, ó, agora é o final de aí, foi um cara revolucionário no Funk, você vê no site do Funk aqui, ó, Funk Brasil, tá ligado? Esse cara aqui, não, ó, esse cara aqui botou na música pra tocar o Rodrigo Faga, tá maluco, que eu tenho que reexplicar, ó, botou na música pra tocar o Rodrigo Faga, tá assim, ó, hoje eu vou beijar você, hoje eu vou beijar você, de uma época de tarde, a noite até o dia a mais, essa é o que ele botou lá, minha mãe, vamos continuar nisso, ó, salgueiro, é o caldeão, salgueiro, é o caldeão, salgueiro, é o caldeão, salgueiro, é o caldeão, salgueiro, ai, 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 ai Obrigado.